Não apenas ler de uma leitura superficial, sem examinar o que está por trás desta frase do apóstolo Pedro, ele fez Senhor em Cristo. Através da resumição e exaltação de Jesus, o Jesus da história foi reconhecido como Senhor. E isto, meus irmãos, é muito sério. Senhor significa general, Senhor significa comandante, Senhor significa cabeça, Senhor significa que Ele reina para todo o sempre. Ele é Senhor. Senhor significa que Ele não divida a sua glória com ninguém. Senhor significa que Ele é único. Não há outro Senhor além dEle. Então, quando Pedro apresenta o Senhorio de Cristo, falando, dando provas do Senhorio de Jesus, ele está também citando mais um salmo. Ele cita agora o salmo 110. O apóstolo Pedro cita o salmo 110, onde o salmista comenta a respeito do Senhorio de Cristo. É interessante que Davi, ao escrever o salmo 110, ele começa dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus, ele cita esse salmo, esse salmo, esse salmo é citado pelos apóstolos, esse salmo também é citado por Paulo, falando do Senhorio de Jesus. Jesus, veja só o que disse aí o verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro cita, meus irmãos, o salmo 110, mostrando que Jesus Cristo, não apenas é o Messias, mas também é Senhor. E se ele é Senhor, meus irmãos, ele tem a preferência em nossas vidas. Se ele é Senhor, cabe a cada um de nós, como servos, reconhecer o Senhorio dele em nossas vidas. Se ele é Senhor, nós como servos devemos obedecer o seu Senhorio. O apóstolo Paulo, citando Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele fala, que nós devemos reconhecer Cristo como Senhor em nossas vidas. E não há como dizer que és salvo por Cristo, sem reconhecer o seu Senhorio. Ele diz o verso 9, Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo 8, de agora 9, siga a tua boca, confessar em Jesus como Senhor. E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os órgãos. Será salvo. Jesus é Senhor. Paulo também reflete em 1 Coríntios 12, 3, 2, 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, esse discurso de Pedro termina, corrigindo o mal entendido, mostrando que Jesus é Rei e mostrando que Jesus é Senhor. Jesus foi apresentado pelo apóstolo Pedro como Rei, como Senhor. E isso, meus irmãos, tem implicações para nós também nos dias de hoje. Significa que esse Jesus, ele não era apenas Senhor para o apóstolo e para os demais apóstolos, e para a multidão que ali estava tendo ouvindo aquele discurso. Mas significa que Jesus também é Senhor nas nossas vidas, neste presente século. Significa que ele também, neste presente século, tem domínio em todas as áreas da nossa vida. Poderia ver. Se você diz que é salvo por Cristo, e Cristo ainda não é seu Senhor, alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está fora do lugar. Porque não é possível um Jesus que salva sem ser Senhor. Não é possível abrir esta exceção. Eu reconheço ele como meu Salvador, e não como meu Senhor. Não tem como fazer isso. Se Jesus é o seu Salvador, ele também deve ser o Senhor da sua vida. E ser ele é Senhor da sua vida, você não tem mais direito algum de decidir nada sem perguntar para ele. Meus irmãos, como é bom ter Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. entender que quando nós seguimos a sua vontade, quando nós seguimos a sua direção, não vamos estar preocupados, não vamos estar pensativos, porque ele está reinando, ele está direcionando, ele está dirigindo. Se ele é Senhor, vai-se para o céu obedecer o seu Senhor. Todo o ministério de Cristo, vamos, aponta para o fato de que ele é Senhor e rei de nossas vidas. Infelizmente, muitas vezes, nós esquecemos disso. E ao esquecer disso, nós queremos achar que podemos reinar em algum momento. Queremos achar que podemos ser Senhor de alguma situação. E, coitado de nós, quando nós pensamos assim, coitado de nós, quando nós enxergamos dessa forma, porque estamos olhando com os óculos em passado, estamos olhando de forma não tão nítida, o que Pedro está dizendo aqui. Não há outro Senhor, não há outro Rei, um único Senhor e um único Rei das nossas vidas é Cristo. Eu não posso reinar, eu não posso ser o Senhor da situação. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E nós precisamos nos render diante dEle, nos submeter a Ele. Quando nós falamos, eu adoro a Cristo, eu estou pronto a adorar, adorar significa prostrar-se diante do Rei. Adorar significa submeter diante do Rei. Dizendo, olha, faz da minha vida o que o Senhor tem que entender. Faz da minha vida o que o Senhor bem quiser. E precisamos estar preparados, prontos, para entender a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele vai fazer o que Ele quiser. E ao fazer o que Ele quiser, nós devemos falar sim, estou aqui, estou pronto, para obedecer o Seu Senhor. O Senhor vem na minha vida. O Senhor domina sobre mim. Não importa o que o Senhor quer de mim, o que importa é obedecer a Tua vontade. Nós vivemos em um país, meus irmãos, um país que tem liberdade religiosa. Como é bom viver no Brasil, onde nós podemos pregar sobre Cristo, anunciar o Evangelho abertamente, qualquer dia, qualquer hora, de manhã, tarde, à noite, pela internet, na praça pública, nas casas, na igreja, aonde quiser. Temos livre acesso para a palavra do Evangelho de Cristo. Mas há pessoas que vivem do outro lado do oceano, em países fechados do Evangelho, que não conhecem nenhuma Bíblia, não têm acesso à palavra de Deus. ouviu um testemunho que o país vizinho à Coreia do Norte, Coreia do Sul, eles enchem balão velho de versículos bíblicos e jogam no oceano para atravessar o outro lado do país, para que esse gás, esse balão cheio de gás hélio com os versículos chegue até a Coreia, do Norte. ao chegar lá, as pessoas que estão na praia, na beira da praia, podem ler pelo menos um versículo. Porque lá, a palavra de Deus não tem acesso. Mas os irmãos, fiquem sabendo de uma coisa, mesmo no país desfechados ao Evangelho, muitas e muitas vezes estão declarando que Jesus é Senhor Muitas e muitas vidas estão mesmo escondidas adorando o Senhor, cantando hinos e louvores a Deus. Não dá a palavra que nós cantamos. Marcelo, lembra do hino que foi cantado lá? Começa a cantar, mas cantar e eu sei do jeito deles. meus irmãos, eles não podem cantar, eles só podem fazer isso. Mas eles fazem isso com a alma, porque Cristo é Senhor, Cristo é o Salvador. E eles não têm medo da morte, eles não têm medo da perseguição, eles querem render-se a Cristo, dizendo, eu quero ser Deus. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Aqui nós podemos cantar abertamente, aqui nós podemos cantar com instrumentos, nós podemos louvar o Senhor, mas há irmãos nossos que não podem fazer isso, que se fizerem, eles estarão mortos, eles vão morrer, mas eles estão pagando o preço de servir ao Senhor. Quando nós pensamos em ter Cristo com o Senhor no Brasil, é muito tranquilo, mas quando pensamos em irmãos nossos da igreja sofredora, da igreja perseguida, nós sabemos que nós precisamos redobrar nossas orações por eles, para que Deus reforça cada um deles, para que eles consigam viver o Senhor e o Cristo. Apóstolo Pedro termina o seu discurso, dizendo, esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, e que a este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Vocês vão saber o que significa isso nos livros? O poder de Cristo. Cristo quer usar a sua vida. Cristo quer usar a sua vida aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, no nosso estado, nesse país, no mundo. Você não está só, você tem Cristo, que reina na sua vida, que é Senhor e então, enquanto temos oportunidade, falemos, com toda entrepidez, com toda coragem, como apóstolo Pedro fez aqui, mostrando que o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é algo para passar tempo, mas o Evangelho é coisa séria, é o Evangelho que apresenta o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Rei, o Seis, e que apresenta o Senhor, que deseja reinar em cada vida que assim desejar, se lidera. Nosso papel como Igreja de Cristo é entender esse Senhorinho e levar a outros o que Cristo fez por nós, levar a outros o Evangelho de Cristo. Deus nos ajude a entender essas verdades sempre, 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 e que nunca possamos nos envergonhar na mulher porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a vida. Que Cristo continue reinando em nossas vidas, que Cristo continue sendo Senhor em nossas vidas, que nós não possamos dividir Ele com nada, mas que Ele seja absoluto, que Ele reina absoluto em nossas vidas, para todos o Senhor, para todos o Senhor. Amém. Pai querido, eu quero agradecer pela Tua Palavra. Tua Palavra que apresenta um Jesus, não um Jesus histórico, mas um Jesus que é Rei, Jesus que é Recife, Jesus que é Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos submeter diariamente ao Teu Senhorinho, nos render aos Teus pés e fazer o que o Senhor quer. Sabendo que a vontade do Senhor é que espalhemos e esperemos a Tua Glória sempre fora de dentro, use as nossas vidas que formam o Deus poderosa para que outros também conheçam o Teu Senhorinho, reconheçam o Senhor como Rei absoluto de Suas vidas. Em Teu nome teórico e nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos irmãos, a presença de todos os irmãos e também queremos agradecer a quem são os internautas que acompanham ao vivo a programação do culto dessa noite. A todos os irmãos lá em São Paulo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês. Nós vamos continuar ouvindo o quarteto dos meus irmãos com o que bom seria que esse quarteto pudesse estar aqui todo domingo, não é? Mas sabemos que não é assim. Tem outros compromissos também. Mas vamos ouvir novamente o quarteto do culto. Grupo Adoração. Não é um quarteto tudo dentro, não é? faltou concorrer. Hoje aqui pra nós é um quarteto, mas é um quinteto. Logo após o quinteto nós vamos ouvir as crianças. E antes das crianças foi infiltrado eles a postólica e logo após as crianças estamos encerrando o culto dessa noite. o pastor falou aqui mensagem que nós temos no Senhor. como estás com o teu Deus? Como você está, meu Deus? Quando nós tentamos vamos analisar como estás com o teu Deus? Está tudo bem? faça uma reflexão enquanto nós detonamos esse esse aqui. E eu estava aqui pensando aqui como morri agora aqui que o morri vai viajar normalmente nos Estados Unidos. Depende se é a nossa primeira apresentação internacional. Quem sabe? vamos olhar pra gente aqui, né? Quem sabe? Nossa senhora, se ela pode soltar o nós aí, é a terceira. que o morri vai viajar A criança, o morri vai estar com o teu Deus. E com Deus, se a morte vier, hoje te levai, por estar, 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 por Amém. Amém.